Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Graças a Deus hoje podendo fazer mais um vídeo aqui. Vim repousar o das bezerras, das recrias e vou mostrar um pouquinho para vocês aí, tá? Como que elas estão, beleza? Vamos que vamos. Aí pessoal, proteínas no coxo e elas estão chegando aí. É sempre muito gostoso trazer a ração proteinada porque elas, a maioria das vezes, já vem na sequência, já vem junto com a gente, já vem para lamber. Apesar de estar tudo muito seco, o capim está seco, o capim foi bem no chão porque a geada veio. Mas elas estão mantendo o score, já tem aí uma semana que geou. Não tem sentido não, pelo contrário, parece que estão até mais bonitas. Muito bom, vou deixar elas chegar mais perto aqui para mim filmar mais aqui e mostrar para vocês. É pessoal, agora está quase todas elas aqui já. E eu queria falar com vocês, mostrar um pouquinho elas e falar do preço, do custo que fica por dia. Você suplementar com um proteinado desse. Esse proteinado nosso está com em torno de 30, mais de 30% de proteína, certo? Ele é a base de soja, faré de soja e quilera de milho e ureia. É o que vai dar a proteína aí. E o milho também com 9% de proteína contribui, né? E mais a energia que ele tem, que a energia vai servir para eles crescerem. Essa pequenininha aqui, ó, tem duas desse tamanzinha aqui. Elas vieram aí, elas é menor do que o lote, tá pessoal? Então não dá para pegar como referência. Como tem outras ali que já está beirando 10 arropos aí que eu trouxe lá da outra área. Tem três aí que já é novilha já. Mas enfim, o custo desse sal por dia, para cada uma aqui, não passa de 50 centavos, certo? Então o nosso sal ficou em média aí 30, dessa última vez que eu bati, 2,30 o quilo. Elas não lambem 200 gramas, elas lambem bem menos. Então, que fosse 200 gramas aí, ela ia dar quase 50 centavos, né? Mas no caso não lambem 200, lambem menos que isso por dia cada uma. E isso está contribuindo demais. Elas estão mantendo o score, elas estão mantendo o padrão de crescimento, que eu estou impressionado até com isso, porque eu já fiz recria no passado, mas nada muito técnico, não que dessa vez seja muito técnico, mas dessa vez estou com mais observância com questão ao crescimento e engorda delas. Dessa vez eu estou tratando de um jeito diferente. Então eu estou impressionado, elas estão... Tem umas aqui que já dá para chamar de novilha já, porque estão andando bem rápido. E eu estou muito feliz com o resultado. Esse proteinado, vou até deixar a receita aqui, linkado aqui nesse vídeo. Esse proteinado você pode fazer aí na sua casa mesmo, certo? Ele, para mim aqui, ficou da última vez agora, com os ingredientes que eu comprei, ficou 2,30 o quilo. E ele responde muito bem mesmo. Muito, porque se não tivesse dano nada, pessoal, com o pasto do jeito que está aqui, eu posso garantir para você que elas iam estar estagnadas, não iam nem crescer, muito menos engordar. Aqui, nessa área, eu estou tendo a experiência de fazer assim. Lá na outra área, na nossa chácara, no momento agora, está com 7 recria. Mas você vê muita diferença dessas aqui. Apesar daquelas lá serem leiteiras, até está em venda aquelas lá, não negocia ainda. Mas elas estão muito diferentes. E as vacas que estão lá, que lá é sistema misto, tem vaca também junto com a recria, elas sentiram demais, demais. Emagreceram muito, assustaram com alguma coisa. Emagreceram demais. Com isso, dá para atribuir a falta do mineral, quer dizer, a falta do proteinado. Só o mineral tem a vontade lá. Mas, não adianta. Nessa época seca aqui, se a gente não pôr o proteinado, elas caem. Aí vira o efeito sanfona, que é o que todo mundo conhece. Emagrece no inverno e engorda no verão. Aí ninguém quer, né? O saco ali, o saco mexeu e ela saiu correndo. Mas está aí, pessoal. Esse é o nosso proteinado, feito em casa. Receita super boa e barata. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Deixar elas voltarem no coxo aqui. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu! E aí Tchau.